Às vezes eu vou fazer alguns eventos e ao chegar eu vejo uma piscina linda, maravilhosa. Automaticamente eu falo, foi a Pool Line que fez! A Pool Line constrói piscinas em concreto armado, com a mais moderna tecnologia. Revestimentos em pastilhas de vidro, pastilhas de porcelanas e azulejos. E também conta com a mais moderna iluminação que existe no mercado, amigo! É isso aí! Ligue agora e faça o seu orçamento. Sua piscina é Pool Line! Tchau!